Quem não conhece o sonho lindo de todas as moças querendo casar E vê o seu grande amor um lindo dia pra ela chegar E a parte mais bonita desse sonho se vê quando a moça começa a chorar E sente o seu grande amor sorrindo conduzi-la para o altar Mas às vezes acontece diferente e o grande amor vem de repente Do sonho o altar desaparece, a moça acorda e do sonho esquece Do sonho o altar desaparece, a moça acorda e do sonho esquece